Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima, com a videoaula Visita Técnica ao Laboratório de Comandos Eletropneumáticos e Eletrohidráulicos. Bem, turma, essa aqui é a infraestrutura do Laboratório de Comandos Eletropneumáticos e Comandos Eletrohidráulicos. Os comandos eletropneumáticos utilizam o ar comprimido como meio de transmissão de energia, enquanto que os comandos eletrohidráulicos utilizam o óleo hidráulico. O laboratório conta com três bancadas de eletropneumática, frente e verso. Então, é possível que dois grupos simultâneos trabalhem numa mesma bancada, de um lado e aqui do outro. Então, para a eletropneumática é possível ter três bancadas e seis grupos simultâneos realizando montagens aqui, enquanto que a eletrohidráulica só temos uma bancada, só temos um conjunto de acionamento hidráulico, mas com duas saídas. Então, a princípio, teria como atender dois grupos simultâneos. Então, vejam que a estrutura hidráulica é bem mais robusta para suportar a pressão do óleo, mangueiras maiores, válvulas, cilindros, em comparação com os equipamentos da pneumática. Mangueiras mais finas, cilindros menores, mas que atendem aos objetivos da disciplina. Também temos aqui cartazes com ilustração, ilustrações dos dispositivos. Bem interessante aqui, diagramas pneumáticos. Aqui, informações sobre dispositivos, armários e carteiras para a disciplina, o desenvolvimento da disciplina. Então, vamos observar de perto aqui alguns componentes. Então, essa parte superior da bancada é a parte elétrica, começando com a fonte de tensão, ela fornece uma saída de 24 volts, botoeira de emergência, aqui são sinalizadores, lâmpadas, botoeiras, duas de pressão e uma rotativa, aqui um contador e dois módulos de relé e aqui um de dois temporizadores. Aqui é a entrada de pressão, distribuidor e aqui a gente faz, realiza a montagem. Temos dois tipos de cilindros, o cilindro de acionamento simples, que só tem uma entrada e acionamento duplo. Para avançar, tem que dar um comando, para retornar, tem que ter outro comando. E nas gavetas, o material para uso, mangueiras, regulador de velocidade, diversos tipos de válvulas, válvulas pneumáticas, aqui são as eletroválvulas, porque ela tem as solenoides, para abrir e fechar a passagem do ar e mais os sensores. Aqui do lado, temos uma montagem pronta. Como eu falei, tem um modelo com duas entradas de cilindro e aqui a parte elétrica montada para testar. Ficou com alguma dúvida, poste no mural do Google Sala de Aula ou mande por e-mail. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.